Não devia ser assim. Eles lá e a gente cá. Eles fazendo o que querem e a gente achando ruim, mas por outro lado sem fazer nada. Textão no Facebook, amigo. Pode até aliviar, mas não resolve. Bora pra cima. Bora buscar nosso espaço. Políticos, nós vamos invadir a sua praia. Pode esperar. Acabou a moleza. Quem é ficha suja sai. Gente de bem entra. A política é nossa. E o Ceará não está à venda. Se vocês não nos escutaram quando a gente estava nas ruas, agora vamos estar bem pertinho. Lado a lado. Aí? Ah, aí eu quero ver. Levanta do sofá. Seja a mudança que o Brasil precisa. Seja um voluntário do bem. Olá, eu sou Eduardo Girão, candidato ao Senado. Acredito que a verdadeira política é pra servir. Essa campanha também é sua. Seja um voluntário do bem.